Oi gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês penteados usando lenços. Eu sei que vocês gostam muito de vídeo de penteado e eu sempre fico quebrando cabeça pra ter novas ideias de penteado, sabe? E uma coisa que me ajuda muito é buscar novos acessórios. Então a partir dos acessórios novos eu crio novos penteados. Então fica a dica aí pra vocês. Hoje em dia a gente encontra vários e vários acessórios de cabelo por um preço muito em conta. E os acessórios podem dar aquele up assim na nossa produção, podem mudar o look por completo e nos ajudam aí. Até mesmo naqueles dias que o cabelo não tá muito legal, naqueles dias de bad hair day e até mesmo pra quem tá em transição, né? Então se vocês gostam de vídeos assim, já cliquem aqui no gostei. Me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos de penteados que vocês querem ver. Se tem algum acessório que vocês querem ver, ideias de penteados. Enfim, me contem tudo aqui nos comentários. Bora lá! Por que que eu decidi trazer penteados com lencinhos? Porque tá super em alta, né, esse tipo de lenço. Já tem bastante tempo, acho que já tem uns dois anos que tá usando bastante esse tipo de lenço. Principalmente agora no verão, no calor. A gente encontra várias e várias referências no Pinterest. Inclusive, eu tenho uma pasta lá no meu Pinterest... Pinterest? Lá no meu Pinterest só de penteados usando lenços. Então eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Me sigam por lá porque eu tô sempre postando várias inspirações. E aí lá a gente encontra várias inspirações, né, vários penteados. Mas é muito mais fácil a gente achar inspiração em cabelo liso, cabelo ondulado. Eu vejo que não tem muita inspiração pra cabelo cacheado e até mesmo crespo. Tem, mas não muito com esse tipo de lencinho aqui, ó. Que é como se fosse um rabicó, sabe? Na verdade, gente, muita gente pega um lenço normal e amarra, né? Mas esse daqui que eu comprei, ele já vem um rabicózinho, assim, ó. Já vem o elástico. Então é super prático, dá pra fazer vários penteados diferentes. Inclusive, gente, dá pra usar esse daqui pra amarrar na bolsa. Fica muito lindo. Eu peguei uma bolsa basiquinha, assim, marrom que eu tenho. E amarrei um lenço e ficou lindo demais. Então fica a dica aí pra vocês. Então ver que tinha pouca referência, assim, de cabelo cacheado, o Crespo me inspirou a trazer esse vídeo. Porque eu acho que pode ficar lindo. Porque, assim, gente, quando fala penteado com lenço pra cabelo cacheado, o Crespo, a maioria das vezes a gente vê um lenço, né, sem ser desse tipo aqui. Mas a gente vê um lenço, assim, tipo bandana mesmo. Amarrado aqui na frente, o cabelo solto ou amarrado no puff. Mas eu quero trazer pra vocês novas ideias usando esse tipo de lencinho aqui, ó. Que a gente vê bastante agora no verão. Eu comprei esse kitzinho aqui, ó, com esses três, num site chamado Shine. Shine, 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 não sei como que fala. E custou 17 reais. Eu achei barato, porque vem três, né. E aqui na minha cidade, pra comprar esse tipo de acessório, eu encontro, tipo, por 15, 20 reais cada. Então eu achei um preço bem legal. Tá dica aí pra vocês. Então vamos lá. Eu vou me inspirar nos penteados que eu salvei aqui na minha pasta do Pinterest. Gente, eu amo fazer isso. Sério, eu sempre abro o Pinterest e vou me inspirando nos penteados. Eu gosto muito de fazer isso com look também. Eu tenho uma pasta lá só de look. Vou começar pelos penteados mais soltos, né. E aí vocês vão ver, gente, que é muito fácil fazer penteado usando acessório. Aí o acessório vem e dá aquele arremate final. Gente, eu tô sempre lendo os comentários de vocês e eu li uns comentários num vídeo. Eu não lembro qual que foi. Mas vocês falando que a frase, pra dar um arremate final, é a minha frase. Porque eu sempre falo isso nos vídeos, né. Ah, agora pra dar aquele arremate final. Vocês acham que eu não leio o que vocês comentam, né, gente. Aqui agora, ó, eu vou prender aqui. Eu tô usando primeiro um rabicó normal, um elástico. Me conta como que você fala, rabicó, elástico. Cada cidade tem um nome diferente, né, gente. Peraí, peraí, volta. Eu peguei pouco. Vou pegar um pouquinho mais de cabelo nessa parte aqui, assim, ó. Tentando achar uns fios que tá mais de boa. Porque eu tô cheia de fio pequenininho, sabe? Esses fios aqui, assim, na franja. Tô cheia de fio rebelde aqui. E aí, ó, eu vou prender aqui com rabicó. Dá aquela ajeitadinha. Gente, o segredo é dar uma ajeitadinha com as mãos. Se você faz um penteado e não vai ajeitando com a mão depois, não fica muito legal, não. Então, o segredo é você ir ajeitando, assim, modelando o cabelo, sabe? Aí eu vou vir aqui com o lencinho vinho. No vídeo ele tá mais vermelho. Mas, pessoalmente, ele é mais marsala, um bordô, sabe? Eu sempre fico me sentindo a pedrita. Quando eu faço esse tipo de coisa aqui. Aí, gente, eu vou tentar dar uma voltinha aqui, ó. Só pra ponta do lenço não ficar muito grande. Porque, não sei, pra esse tipo de penteado que o lenço fica bem na frente, eu não gosto muito da ponta dele muito grande, sabe? Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou até prender com o grão. Vou pegar aqui um sprayzinho e aplicar nessa mini franja aqui. E está pronto o nosso primeiro penteado. Bem encaixado do Pinterest. Mas, assim, não é um penteado que eu costumo usar muito. Mas, eu achei legal aqui testar com esses lencinhos. O próximo penteado também é mais solto. Só que, dessa vez, a gente vai deixar a franja presa e dar aquela caprichada no baby head, sabe? Eu vou começar puxando aqui toda essa parte da frente. Agora, ao invés de pegar só até aqui, eu vou pegar até aqui, ó. O cabelo aqui até perto da orelha, sabe? Aí, eu vou prendendo aqui com o rabicó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma gelatina e vou aplicando assim, ó, na raiz. Principalmente nessa lateral aqui, ó. E aí, aqui no meio, eu vou puxar um pouco, ó. Fazendo tipo um topetinho, sabe? E vou firmando aqui, ó, um grão. Porque a ideia é deixar a lateral mais esticadinha e o meio mais folgadinho, tipo um topete. Aí, vai ajeitando assim com as mãos. E aí, pra esse penteado, eu vou usar o preto. Vou fazer o arremate final com a gelatina. Arremate final. Fazendo aqui um baby hair. Ah, gente. Eu falei pra vocês me acompanharem lá no Pinterest e tal. Que eu fico fazendo minhas pastinhas de inspiração. Mas não esqueçam também de me acompanharem lá no Instagram, porque eu produzo vários conteúdos exclusivos por lá. Então, nos stories, eu tô sempre interagindo com vocês, respondendo perguntas. Posto vários vídeos no IGTV também, de penteados, inclusive. Então, fiquem ligadas por lá. Tem bastante conteúdo legal também. E tá pronto o nosso segundo penteado. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir aqui, ó, ao meio, essa parte da frente, né? Tipo a franja. Vou separar aqui duas mechas. Vou deixá-las aqui, ó, separadinhas. E aí, eu vou pegar aqui a gelatina e vou aplicar nessa parte aqui do cabelo. E vou prender aqui, ó, de ladinho. E aí, eu vou fazer aqui, ó, dois twists. Mas, você pode fazer uma trança também, que eu acho que vai ficar lindo. E aí, você vê aí o que você mais gosta. Você pode também deixar o cabelo partido de lado, né? Sem ser ao meio. Fica lindo também. Eu amo esse tipo de penteado. Fica lindo, super elegante. E dá pra criar várias possibilidades. Vocês veem que eu uso sempre. Às vezes eu passo de lado, às vezes ao meio. Às vezes eu puxo, faço twist. Às vezes eu pego uma mecha maior, uma mecha menor. Faço trança. Enfim, são várias possibilidades. E aí, agora, eu vou colocar o lenço Marsala. Agora, eu vou fazer um baby hair aqui também. E, tcharam, tá pronto. O cabelo já tá ficando uma bagunça. Mas vai dar certo. Esse próximo penteado era o que eu mais tava curiosa, assim, pra fazer. O que eu mais tava ansiosa pra testar. Então, bora lá. Vou começar deixando uma franjinha solta aqui. Só que não é uma franja muito grande, não. É só uns fiozinhos aqui e outros fiozinhos de cá. E aí, o restante do cabelo, eu vou prender no alto e fazer o nosso querido coque. Vou prendendo aqui os fios que ficam mais soltos com os grampos. E vou aplicando um gel aqui também, pra dar aquela ajeitada. Aqui, nesses fiozinhos, eu vou borrifar o spray de novo. Eu ia usar o modelador térmico, na verdade. Mas eu tava, assim, com medo de ficar meio artificial, sabe? Então, eu vou fazendo um dedo liso aqui. Falando em artificial, o dedo liso de início também fica, né? Mas, daqui a pouco, quando ele secar, vai ficar mais de boas. Aí, agora, enquanto esse daqui vai secando, eu vou decidir qual que eu vou usar aqui. Eu acho que eu vou acabar usando esse, porque eu ainda não usei. Mas, os meus favoritos foram o vermelho, né? O vinho e o preto. Eu acho que combinam mais comigo. Mas, agora, eu vou usar esse daqui, pra ficar mais diferente. Me conta aí, qual cor vocês mais gostaram? Se foi o bege, se foi o preto, o vinho, me conta aí. Eita, que quase que não coube aqui no coque. Nossa, muito vintage, né, gente? Fica super vintage. Eu gosto de puxar alguns fiozinhos, assim, ó, do coque. Só pra deixar mais despojado. Vou dar uma bagunçadinha aqui também, nesses cachinhos. Aí, eu vou soltar mais uns fiozinhos daqui também, ó, perto da orelha. Dou uma borrifada no spray aqui. E vou aplicando nessas mexinhas também. E tá pronto o nosso coque com lenço. Ai, gente, eu amei. Ficou muito vintage. Manda o link desse vídeo pra aquela sua amiga cacheada, crespa, ondulada ou até mesmo lisa, né? Porque dá pra dar uma adaptada aí nos penteados. Durante o vídeo, eu também coloquei outras referências do Pinterest, né? Então, acho que dá pra se inspirar bastante. E adaptar de acordo com o tipo do cabelo. E me contem aqui nos comentários qual o penteado favorito de vocês. Um, dois, três ou quatro? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!